Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Na tarde da última terça-feira, policiais militares do 11º Batalhão, ao receberem denúncia de que elementos armados teriam efetuado disparos de armas de fogo para o alto do bairro Caxangá, em Bom Jardim, procederam até o local onde foram recebidos atiros pelos suspeitos. Após revide, um homem não identificado foi localizado na rua Santa Luzia, ferido, de posse de uma pistola calibre 9mm, uma granada, dois rádios transmissores e 28 unidades de maconha. O homem foi socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado para o hospital, onde não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. No confronto, um policial foi atingido de raspão, sendo socorrido e liberado após o atendimento. A ocorrência foi registrada na 158ª DP, onde todo o material ficou apreendido. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-090701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.